. . . . . . FIMÇÃO! 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 olá coleguinhas tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui a gente fazer experiências a gente vai fazer várias experiências bem legais para vocês hein não é mesmo mim mim é isso mesmo coleguinhas hoje a gente vai fazer um monte de experiência bem legal para vocês né mim é e para essa experiência a gente vai precisar olha só é muito fácil provavelmente você tem em casa tá um balão o que mais que a gente vai precisar vini lápis pode ser lápis de couro pode ser lápis preto tá não tem problema e de uma garrafinha com água vamos lá nessa experiência então primeiramente a gente vai encher o balão e dar um nozinho tá bom vamos lá agora que estamos com o balão cheio e amarrado se tiver muito difícil você pede para um adulto tá bom pode segurar pra mim né por favor a gente vai colocar escolhe uma cor de lápis de cor colapso que você quer que cor que é essa azul muito bem a gente vai colocar um lápis de cor em cima da garrafinha com água tá e agora sim que a gente vai fazer experiência em você vai passar o balão do cabelo papai ó e fazer assim ó ó ó ó você passa assim e chega perto do lápis ao lápis mexendo que legal lápis em ele se mexe sozinho vamos lá para mais uma experiência essa experiência aqui você vai precisar de corante certo pode ser qualquer corante que você tiver em casa pode ser alimentício ou não a gente não vai colocar isso aqui na boca tá bom a gente vai precisar de corante um copo com água um pouquinho de óleo e você vai precisar também de um comprimido efervescente que você tiver em casa ok vamos lá para a experiência agora mim vamos fazer então primeiro a gente vai colocar o corante para mim que você abriu aqui ó você mexe agulha e isso mexe agora coleguinhas a gente vai colocar o óleo dentro do copo com água e me ajuda o papai colocar aqui o óleo agora coleguinhas vamos colocar a pastilha efervescente dentro do copo pode colocar ee Eu sou tão gostoso, né, você? Coleguinhas, vocês viram que legal? Fica muito bonita essa experiência, né, Mimi? Vou fazer mais uma. Vamos fazer mais uma, então. Vamos lá, coleguinhas, para mais uma experiência? Vem com a gente. E coleguinhas, vamos então para mais uma experiência? E olha só que legal, para essa experiência, a gente vai precisar desses materiais aqui. Uma colher, um balão, um funil, um pouquinho de bicarbonato de sódio. A gente vai usar uma garrafinha com um pouco de vinagre e corante para ficar, para aparecer um pouco mais. Mas se você não tiver corante, não tem problema. Pode fazer sem corante mesmo, ok? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente vai colocar um pouquinho de bicarbonato sódico dentro do balão, dentro da bexiga, tá bom? Para isso, a gente vai precisar um pouquinho aqui de um funil para ajudar a gente. Mimi, você me ajuda? Vamos lá, vamos lá, vamos fazer uma experiência. A Mimi já está adiantando, já colocou o balão aqui no funil. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio aqui dentro do balão. Agora, pessoal, a gente já colocou o bicarbonato de sódio dentro do balão, certo? Vou tirar aqui o funil, porque a gente não vai usar mais agora. E a gente vai colocar o balão envolvido na boca da garrafa, tá bom? E olha só que legal na hora que a gente virar o balão. Olha só que legal, pessoal. Está parecendo um balão. Não, não, não. Não, não mexe, não mexe. Olha só que bonito. Olha só que legal essa experiência, pessoal. Uou. Uou. E olha só o balão já está cheio, hein, pessoal. Muito bem, coleguinhas. E vamos lá para mais uma experiência, Mimi? Então, vamos lá. Para essa experiência, a gente vai precisar de um pouquinho de M&M, de balinha, tá? E um copinho com água, certo? Sim. Então, vamos lá. Nessa experiência, a gente vai colocar a água gelada, tá bom? Em volta dos confetes aqui, das balinhas de M&M. E olha só que legal, vai formar um arco-íris. Não, tem tipo... Tem tipo... Ah... Tem tipo... M... Tem tipo... Tapa... Fé... Fé um arco-íris. Isso mesmo, coleguinha. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem, coleguinhas. Vocês viram que legal? O que é que você está fazendo? Ela quer colocar o M&M dentro da água. Olha! É essa a sua experiência? É! A água gelada faz com que a tinta do M&M se solte e vai virando um arco-íris. Vocês viram só que legal? A gente fez você mais uma brilhante. É! Que lindo! Você é toda outra brilhante. Vocês gostaram, pessoal? Deixa seu joinha e compartilha esse vídeo também com seus amiguinhos, hein? E em breve a gente volta com mais experiências bem legais pra vocês. Um beijo, pessoal! Tchau, tchau! Deve no canal! Tá na alta nini! Deixa seu joinha!